Música Fala um pouco da experiência de jogar, nesses 5 minutos finais. A gente não está mais em círculo, mas... Eu acho que eu não estou aqui, se não gostar. Acho que, quando o Guilherme falou no início, um trecho me chamou muita atenção, eu acho que contextualiza bastante da nossa prática de jogar. Quando o Machado já se inscreveu, o Dom Casmurro, muito provavelmente ele não estava pensando em fazer uma obra educacional. E a gente, às vezes, olha para o jogo, quando a gente pensa em educação, a gente pensa em jogo educativo, o que tem, o que vai ser. E aí, eu queria, depois da gente jogar e depois de ouvi-lo, que a gente trocasse um pouco sobre essa experiência e o que a gente pode construir a partir disso. Ok? Eu acho que, além da questão, assim, de aprender mesmo a jogar, né? Porque eu sempre, nunca fui muito boa, assim, com jogos, eu sou meio leda, enfim. Para lembrar, não, eu tenho essa carta estratégica, às vezes eu lembro três rodadas depois que eu poderia dançar de outra forma, mas... Até isso, enfim. Mas eu acho que você ter o personagem, né, e lembrar da época que ele ficou famoso, assim, no caso dos personagens comuns, assim, pessoas famosas, e aí você meio que lembra também como foi a forma que você, né, achou engraçado, ou enfim, né, como aquilo se relaciona com a sua vida, assim, isso é bem bacana também do jogo. E alguns, é... Você nem lembrava... Pô, desculpa. É que eu descobri que se não me engano. Não, nem preciso falar. Você nem lembrava mais do personagem, tipo, olha, é o fulano, né? Então, isso é bem bacana também. Eu acho que outra questão, né, que eu relacionei também com as falas que a gente teve de manhã, é pensar, nossa, né, nós brasileiros, né, somos isso, né, somos esse jogo, né, relacionar as frases dos personagens com a estratégia, e eu lembrei do André e do Juliana, né, falando, né, será que nós brasileiros temos uma forma única, assim, de ser, né, será que dá para comparar com os outros povos, então, isso é bem legal, assim, o jogo. Eu me lembrei um pouco de uma discussão que eu estava tendo com o colega de trabalho a respeito de gamificação e de como o game é usando como instrumento para aplicar a aprendizagem. E é uma discussão que a gente estava tendo, que, por exemplo, eu faço jogos de matemática, e eu não posso, por exemplo, fazer um jogo que tenha uma soma e que tenha um ETzinho andando, que isso não é aceito pelo MEC, porque não é uma situação real que a criança vai passar na vida dela, pelo menos a gente acredita que não seja. Então, a gente estava tendo essa discussão de que é muito difícil você usar a gamificação dentro desse padrão rígido de educação e de estudo que a gente tem. Então, a discussão não é essa. Falaram, poxa, mas não dá para fazer o que a gente quer fazer dentro desse padrão. E outras pessoas falando, ah, mas o jogo não é para a criança se divertir, é para ela aprender. É, então, não precisa de jogo, né? Isso é só para aprender, dá para o livro. É, e é o que as pessoas falam, às vezes, tipo, eu aprendi de uma forma chata, por que as crianças de hoje não podem aprender de uma forma chata? Mas não contaram, né? Eu não vou ao chato, não vou fazer o que a gente quer fazer. A impressão que parece que eu fui castigada, então eu quero castigar outras pessoas. Mas eu acho que tem muita coisa para a gente evoluir ainda dentro do nosso modelo de sala de aula. Eu vejo uma diferença muito grande dentro do modelo de sala de aula e dentro das coisas que a gente tem a respeito de gamificação. É um comentário só com relação a uma percepção do jogo mesmo, assim. E os personagens, assim, eles... A impressão é que eles podem ser atualizados, ou sendo trocados em qualquer momento, né? Ele tem um recorte de tempo ali, mas a gente estava com um personagem que tinha preconceito com relação a gays, que tinha ali uma frase, que a gente pensou no Bolsonaro. Ah, não. Era eu te combina. Eu não tenho nada de outro homossexual, assim, eu posso te viar. É. Então, assim, essa capacidade de você trocar, assim, e facilitar, na verdade, a adaptação para outras faixas de idade, porque esses personagens são muito compreensíveis por mim. A gente tem uma frase, quer dizer, para a criança, que está lá no... Olha, a gente vai falar, o negócio é comer curto cedo, é que é o jogo mais feito com esse produto, né? Então, é para você mudar a mecânica com a... Usar mecânica para trabalhar o áudio naquele contexto. O que você vai falar? O que você vai falar? Paguei. Você tem que botar o código primeiro. Não, eu não mudei o código, não. Eu tavei o código. Eu tavei o código de falar. Não, vamos. O que você vai falar? Não, eu achei muito legal quando o Céreo propõe, o Céreo, ele... essa discussão do jogo, que eu estava atrás de uma discussão de jogo que justamente ajudassem ao máximo de falar de jogos educacionais. Só que a minha perspectiva era, vamos usar o meu fies, o meu pensamento natural, era pensar em ir atrás de jogos eletrônicos, que seria mais a minha... Não, mas a parte é o papel do jogo para se trabalhar com educação. Craft, até mesmo os multiplayer massivos, eles têm um aspecto... Eu vou contemplar o seu desejo no mundo final do dia. Então, só na... Pode, pode. Ah, gamificação. Você falou uma porcaria. E eu achei muito legal esse comentário, porque quando você começou a falar de gamificação, eu pensei que falou uma coisa que encaixou direitinho, porque eu ia falar que gamificação, se você não está usando a palavra para significar diversão, não quer dizer porcaria nenhuma. que é muito comum, pessoal, a gente quer falar de gamificação como uma economização, uma coisa em termos econômicos de incentivo. A gente não tem nada a ver com o game, não tem nada a ver com a razão. Eles acham, não, vamos criar um incentivo pontinho, vamos pôr pontinho aqui, a pessoa ganha um distintivo, ganha uma sinalização. Funcionário do mês do McDonald's. Funcionário do mês do McDonald's, só que... Não tem nada a ver com a razão de passado, não, gamificação. Exatamente. E se usa esse nome, gamificação, para falar disso, para falar dessa mania agora administrativa, gerencial, de falar que não, como pegar um site e fazer... E aí se confunde o sistema de computação, que é uma coisa que é importante, que funciona, que tem a ver com a distribuição de pontinhos e coisas, com diversão, com jogos e se criou essa coisa que não é nada, que é o que os caras de gerência costumam chamar de gamificação, que é você chegar e fazer essa, transformar as coisas em um passo simples, que você vai ganhando pontinhos, executando e sendo recompensado pelo que você está fazendo. Quer dizer, não se fale muito algo de diversão. E acho que trazendo de novo, acho que isso no Wikipédia, quando perguntam para o Jimmy Wales por que a Wikipédia funciona, a única coisa que consiste, você vai dar mil motivos, mas o ponto fundamental é divertir. As pessoas se divertem com aquilo, porque senão não funcionava. não tem nada a ver com pontinho, notificação, vem depois. Mas vem de uma lógica de sistema de recomendação. Não de uma lógica de entender isso como um incentivo, o driving, o motor, mas que vai fazer essa ativação sobre isso, que eu acho que é super legal. Nós não somos masoquistas. Só comentando então, para que seja de jogos, colaboração, licenças abertas. Um jogo que eu acho fabuloso, não tanto em termos de jogo, como um fã de jogos eletrônicos, mas em torno da comunidade que ele aprendeu ao redor dele. Isso é um jogo de estratégia, de batalha, baseado no contexto histórico. Ele é chamado Zero AD. Não existe o ano zero, mas ele se fazia em civilizações que viveram ali nos séculos ao redor do ano 1. E o fato é que o jogo, toda a parte de código do jogo, a equipe do jogo, é feita por programadores de forma voluntária e em licenças abertas. Toda a parte visual do jogo é feita por designers de maneira colaborativa, utilizando licenças Creative Commons. Todas as falas, as trilhas sonoras desse jogo, e é você ver artistas do mundo inteiro tocando violino, harpa, se organizando em orquestras de câmera, para gravar músicas que serão complicadas em Creative Commons. E que se a gente quiser utilizar no nosso curso como tema de abertura, por exemplo, a gente pode. E o resultado de um jogo, visualmente, que não deve nada para nenhum jogo de uma grande produtora, de uma grande soft house. E com um contexto histórico muito forte. Então, a cada civilização que eles querem adicionar, existe toda uma pesquisa histórica, colaborativa, trazendo fontes. Ah, vamos inserir, por exemplo, o Egito ptolomarco. Então, quem eram eles, etc. Vamos criar o ambiente do rio Milo. Então, vai ter um crocodilo do Milo. Qual que é o tamanho de um crocodilo do Milo? Aí, parecem os designers lá, com 30 mil fotos, e medem, e vai fazer a proporção do crocodilo do Milo, em referência a um soldado. Então, é um trabalho fabuloso, 100% do jogo, publicado em licenças abertas. Desde a Enguine até a Tira Sonora. E se você for ter um artigo dele no Equipédia... O jogo tem uns 10 anos já de trabalho. E aí, se você for no artigo da Equipédia, por exemplo, a gente pôde carregar a Tira Sonora, porque ela está em licença compatível. Então, tudo isso foi carregado dentro do Comus. Os screenshots, a trilha sonora, o próprio logotipo, o trabalho de tradução. Eu participei do trabalho de tradução para o português, agora você pode baixar e usar em português. E aqui você tem uma descrição que eu vou dar a Enguine, em GPL, e outras licenças que eu tive Comus, baixar a Like. Você pode pensar isso até inclusive numa questão pedagógica devido de um curso de design. Ao invés de você colocar seu aluno de design para fazer um joguinho que não vai ser jogado por ninguém, ele poderia fazer, por exemplo, atuar em pequenas atividades em um jogo que é jogado em escala mundial. E é totalmente sem fins lucrativos, não estou vendendo nenhum produto, mas é uma referência bem legal. Qualquer pessoa pode baixar hoje mesmo em casa, a distribuição dele é eminentemente por download. E também trabalha no esquema de crowdfunding, na verdade, do mesmo esquema da Quicaria Jogos. Tem que ser contribuído com... Exato. Eles fizeram, eles queriam contratar alguns programadores para trabalhar em ligue para deixar o jogo mais rápido. Isso não custa dinheiro, então também é sem fins lucrativos, mas a gente tem que sustentar o projeto. Então eles fizeram uma... abriram uma campanha no IndieGo e arrecadaram acho que uns 40 mil dólares. Eu conheci esse jogo bacana. Eu conheci o jogo. Muito bom. Tchau. 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 Tchau.